Música Aqui eu sigo, não é o Deus quando é pequeno Ele é tão grande, ele é maior É maior que o seu problema, é maior que o meu dilema Porque o seu céu é maior Aleluia! Música Aqui eu sigo, não é o Deus quando é pequeno De maravilha, faz a dor um sorriso Porque ele é maior Pega a pessoa que não tem mais jeito Põe uma medalha no seu peito Porque o seu céu é maior Ele é o Deus e meu filho Ele vira pela bênção da situação Pega a pessoa pra cantar e faz vir a mão Ele tira o caderno e te faz vencer Ele é o Deus impossível O homem faz a reunião O homem tem o que quer ser Ele abre em mim, que pensa ninguém cumpre Porque o que eu desejo que vai ser Como ele Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal